Lombo maturado na geladeira e na câmara de maturação Bora ver como que ficou a diferença das duas receitas? Então vem comigo que nesse vídeo eu te explico Meu nome é Carol Prezoto e esse é meu canal Sol de Cura Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal E no vídeo de hoje, é claro, vocês pediram e eu trouxe uma receita Comparando a maturação de um lombo na geladeira e na câmara de maturação Pois é, mas é claro, antes de eu falar aqui a receita Se você ainda não deixou seu like nesse vídeo, já deixa seu like Porque isso ajuda demais a gente aqui no canal Então, bora pra receita Pra começo de conversa, aqui no canal eu já tenho vários vídeos aí Mostrando como fazer peças maturadas na geladeira Tem lombinho suíno, tem pernil, tem guanchale, enfim Tudo maturado só na geladeira Só que eu ainda não tinha feito um vídeo comparando uma maturação na geladeira Com uma maturação na câmara de maturação com temperatura e umidade controlados E foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo em especial Como sempre, em todos os vídeos, os ingredientes estão aqui embaixo do vídeo em mostrar mais Só clicar ali, vai ter a quantidade do ingrediente pra cada quilo E aqui ó, eu tenho essa minha peça de lombinho Esse lombo aqui, ele tem um quilo Eu vou cortar ele aqui ao meio, deixando cada peça com meio quilo E uma peça dessa vai pra geladeira e a outra peça vai pra câmara de maturação Nesse vídeo hoje, eu resolvi fazer o seguinte Eu resolvi usar a cura de equilíbrio pra temperar essa peça Lembrando que a cura de equilíbrio, basicamente Você vai pesar a peça e pesar os temperos proporcionalmente E aí é só misturar os temperos, esfregar na peça e dar um descanso pra ela Aqui eu já tô então com a minha peça dividida ao meio E agora eu vou passar metade do meu tempero em uma peça e a outra metade na outra peça Então bora lá temperar esse lombo maravilhoso Minhas duas peças já estão temperadas E você deve estar se perguntando, né? Ah Carol, mas essa quantidade de sal não vai deixar a peça salgada? Não, pelo contrário Como aqui eu tô usando o método de cura de equilíbrio Essa peça ela vai ficar bem equilibrada, com sabor bem equilibrado Tanto na quantidade de tempero quanto no teor de sal Vai por mim, pode confiar que essa receita é um sucesso Agora, tem a outra técnica também Que é pra temperar, né? Que é o método saltbox Agora, se você quiser saber o que é o método saltbox Eu fiz um vídeo aqui no canal Explicando cura de equilíbrio e saltbox E comparando uma com a outra E vai lá assistir depois desse vídeo Porque ficou show de bola Essas peças agora eu vou colocar dentro de um saquinho plástico Tendo cuidado pra tirar todo o ar E eu vou colocar lá na geladeira E elas vão ficar aproximadamente 7 a 10 dias pra cada quilo E nesse tempo que eu vou deixar curando na geladeira Eu vou ter o cuidado de todo dia Dar uma massageada nela E virar ela Dar um tombo nela Pra que o tempero se distribua melhor Por toda a carne Vou colocar no saquinho plástico E depois vou colocar lá na geladeira Geladeira com eles E daqui a alguns dias eu volto E olha só Agora já tô com todos os meus aparatos prontos aqui Essas peças já descansaram na geladeira E eu vou continuar Como eu falei Um lombo eu vou fazer na minha câmara de maturação E outro eu vou fazer com a minha técnica de maturação Na geladeira comum Pra eu ter uma comparação e te mostrar como é que fica no final Dessa forma você consegue escolher aí Qual tipo de maturação você vai querer fazer Começando com o lombo Que vai lá pra câmara de maturação Esse lombo o que eu vou fazer com ele? Eu vou embutir ele em fundo bovino Pois é, dessa vez eu escolhi embutir em fundo bovino Eu gosto muito de trabalhar com fundo bovino Acho ele bem prático Acho que o acabamento dele final na peça fica muito bonito Outra opção também Você pode embalar em filme de colagem Tem pessoas, você vai ver aí situações de pessoas Que só amarram ele e já colocam pra maturar Particularmente por uma questão de gosto Eu não gosto Porque esse lombo aqui no tempo de maturação Lá na minha câmara de maturação O que que vai acontecer? A minha câmara de maturação Ela já tá inoculada com o molde 600 Então ele vai acabar dando aquela camada de mofo por fora Tudo bem, esse molde 600 não tem problema consumi-lo Mas eu não gosto quando ele cresce direto na peça Eu prefiro quando ele cresce em cima da tripa Porque daí na hora de eu consumir eu consigo tirar essa tripa E fatiar direto a carne Quando você for trabalhar com fundo bovino Lembre de hidratá-lo com um considerável tempo antes Porque ele demora um pouco mais pra ser hidratado Nesse caso aqui eu já usei metade do meu fundo bovino Numa outra receita Essa outra metade eu tô aproveitando aqui O fundo bovino normalmente ele é bem comprido Então dá pra você aproveitá-lo em mais de uma receita aí Ele também é uma tripa natural E como toda tripa natural ele vem aí salgado Então você tem que hidratá-lo, dessalgar Deixar aquele tempo necessário Como eu já usei uma parte dele Ele tá com os dois lados abertos Mas isso não tem problema Eu vou amarrar com barbantinho de cada lado Vou fazer furos pra tirar o excesso de ar Pra tirar todo e qualquer ar que possa ter aqui dentro E vou terminar colocando em rede própria pra pendurar Essa outra peça aqui Que é a peça que eu vou colocar na geladeira A técnica vai ser diferente Ao invés de eu usar o fundo bovino Eu vou usar a atadura Porque a atadura Ela vai ajudar a diminuir um pouco o hardening Que acontece de eu maturar a minha peça Num ambiente que o teor de umidade é baixo Quando você vai maturar peças O desejável é maturar as peças Numa temperatura de 11 a 13 graus Com umidade de 80% Porque daí essa maturação é mais lenta O sabor vai aprimorando A peça vai perdendo umidade lentamente pro ambiente Quando você matura na geladeira A geladeira tem umidade de 50% a 55% Então é natural que a peça Primeiro seque mais rápido Que ela mature mais rápido Segundo que como o ambiente é mais seco Acontece de formar uma capa mais dura E o meio ficar mais macio E é isso que a gente chama de hardening Eu tenho outros vídeos aqui no canal Mostrando como fazer essa técnica De maturação em geladeira Eu recomendo que você assista Pra você entender esse passo a passo Essa daqui vai na geladeira E eu vou embalar em atadura Se você está se perguntando Se eu não vou lavar essa peça Nenhuma das duas eu vou lavar Eu gostei dessa cobertura E eu quero que ela permaneça aqui na peça Então eu não preciso lavar Mas se você quiser, você pode sim Ou talvez se você estiver usando o método saltbox Para fazer a cura dessas peças Você também deve inclusive lavar Para retirar o excesso de sal Que fica grudado do lado de fora na carne Como é que eu usei uma cura de equilíbrio Isso permite com que eu não precise lavar Então eu vou embalar em atadura E continuar aqui o meu processo Nessa hora de embalar em atadura Você quer deixar ela o mais prensada possível Então vai apertando bastante Vai puxando bem a atadura Pra ela quase que prensar a peça lá dentro Pronto As minhas duas peças já estão preparadas Essa aqui vai para a câmara de maturação Essa aqui para a geladeira E a última etapa Antes de eu colocar para maturar É pesar Porque quando elas perderem aí De 35% a 40% do seu peso inicial Significa que elas estão prontas para o consumo Vou descobrir qual que é o peso de cada uma A que vai para a câmara de maturação Está pesando 800 gramas E a que vai para a geladeira Está pesando 565 gramas Então agora é hora de aguardar Essas duas peças deliciosas ficarem prontas Para você vai passar no estralo Mas te garanto que para mim vai demorar bastante Agora é a hora mais difícil da receita Que é a hora de esperar Para essas peças ficarem prontas E finalmente Depois de dois meses e meio Aguardando esses lombos maturarem Agora eu vou mostrar para você Como é que ficou Só lembrando que Do lado de cá Foi o que eu maturei em câmara de maturação E do lado de cá Foi o que eu maturei na geladeira Com certeza você vai sentir Diferença Já no toque aqui da peça Dá para sentir que a peça que eu maturei na geladeira Ela está bem mais firme Do que a maturada na câmara de maturação Mas isso é normal Por que? Ali na geladeira Como a minha umidade é consideravelmente menor Do que o ideal Então ela vai ficar consideravelmente mais firme Mas agora eu vou tirar ela da atadura E mostrar para você Como é que ficou E vamos comparar com a da câmara de maturação E agora eu vou cortar cada uma delas Para te mostrar Como que elas ficaram por dentro Começando pela que estava maturando Na câmara de maturação Vamos ver Eu estou super curiosa também Para ver como essa peça ficou Por dentro E... Uau! Olha que coloração mais linda Inclusive eu vou aproveitar Para já tirar esse fundo bovino E mostrar a aparência dela por fora Com essa que foi maturada na geladeira Lembrando que a que eu maturei na geladeira Eu não coloquei no fundo bovino Eu só embalei em atadura E coloquei para maturar Já esse lombo aqui que eu coloquei na câmara de maturação Eu coloquei no fundo bovino Para maturar Então vamos ver aqui Em relação a aparência externa A diferença de uma para a outra E agora vamos cortar Essa outra maturada em geladeira Para você ter a comparação Na corte aqui Essa aqui é um pouco mais firme E olha só a diferença E na verdade Se você for olhar bem A coloração das duas ficou a mesma E uma observação é importante Eu falar aqui para você Que eu resolvi fazer o que? Eu resolvi tirar a peça Essa peça da geladeira Eu resolvi deixar o mesmo tempo As duas Então eu só parei de maturar Essa na geladeira Quando a da câmara de maturação Perdeu 40% do peso inicial Eu queria ver como que seria A comparação de uma com a outra Em relação a perda de umidade E você pode perceber Olha só Essa aqui da geladeira Ela está consideravelmente menor Isso porque Eu deixei as duas maturarem Pelo mesmo tempo Só que em ambientes Com umidades diferentes Enquanto na minha Câmara de maturação Eu tinha 80% de umidade Na minha geladeira Eu tinha 55% da umidade Então Depois de dois meses e meio Essa peça da geladeira Perdeu bem mais umidade Para o meio Do que a câmara de maturação E isso a gente vê A diferença no tamanho Você também vai sentir diferença Olha só Na firmeza Essa peça aqui Claro Como ela perdeu mais umidade Ela está mais seca E ela também ficou mais dura Inclusive É muito comum Quando você matura Peças na geladeira Já tem vários vídeos Aqui no canal De peças que eu já maturei Em geladeira Que na geladeira Ocorre aquele fenômeno Chamado hardening O que é o hardening? Quando você tem O ressecamento Da superfície da peça E o meio Mais úmido Porque o meio Não consegue acompanhar A taxa de velocidade De perda de água Que é a superfície E por isso que dá Essa diferença E lembrando também Que eu já esperava Esse resultado Por que gente? É o que eu sempre falo Charcutaria É conhecer a técnica É entender mais Sobre o processo Eu já sabia Mais ou menos O que esperar Da maturação Da geladeira Em comparação Com a câmara De maturação Isso aqui Foi um vídeo prático Para mostrar para vocês Se você não tem Câmara de maturação Você consegue fazer na geladeira Você que tem aí Câmara de maturação Já mata a sua curiosidade De maturar na geladeira Vamos então Direto aqui Para degustação Eu vou experimentar Um pedaço De cada uma E vamos ver Primeiro começando Pela câmara de maturação Hummm Estou muito boa Ó Não é pernada não Esse tempero Eu acertei a mão Mas está tão boa A gordura Você sente a gordura Manteigada Muito, muito gostosa Muito suave No paladar E agora Vamos comparar Com a da geladeira Hummm Também Paladar Tempero Maravilhoso Tempero Das duas é igual A diferença que eu sinto Nessa daqui Que eu maturei na geladeira Em relação ao sabor É a mesma coisa Em relação A textura Essa da geladeira Ela está mais Firme Porque Ela perdeu Mais umidade Do que a peça Da câmara De maturação Mas Também está provada Também está Super, super saborosa Então você vai sentir Essa diferença No que diz respeito A firmeza Em relação ao paladar Eu não senti Tanta diferença De uma peça Para outra E me conta aqui Nos comentários Vocês gostam Desse tipo De vídeo de comparação Se vocês gostam Deixa aqui Quem sabe Eu faço mais receitas Comparando Câmara de maturação Com geladeira Para trazer aqui Para o canal E a gente se vê No próximo vídeo Aqui no canal Tchau, tchau